Rio Grande do Sul começa a semana em alerta com o volume de chuvas, aumento do nível dos rios, risco de deslizamentos e queda nas temperaturas. Porto Alegre pode registrar uma nova cheia histórica com a possibilidade do Lago Guaíba atingir 5,5 metros nas próximas 48 horas, ultrapassando o pico de 5,3 metros do último dia 5 de maio. Há chance inclusive de geada no extremo sul do estado porque uma forte massa de ar frio ingressa no estado também nesta segunda. O número de mortos chegou a 145, são mais de 600 mil pessoas fora de casa e essas imagens ao vivo mostram que os resgates continuam a todo instante, população aí tentando encontrar maneiras de sair desta crise que assola o estado do Rio Grande do Sul. E como a gente tem ouvido muito aqui das pessoas, o maior problema disso tudo é que parece que não tem fim. Ou seja, essas pessoas estão em meio a tanta água, tanta enchente e não vêem uma expectativa de quando isso vai terminar, de quando essa situação vai dar uma cara de melhora, um sinal de que as coisas estão melhorando. Porque essa chuva toda do fim de semana e que continua nesta segunda-feira, claro, traz ainda mais preocupação. Obrigado.